Olá! Existe gente na internet que usa um pseudônimo para ficar agredindo verbalmente outras pessoas, humilhando, ofendendo, julgando, etc. Um cara com um líquido ou um maltine no fórum GN resolveu fazer o seguinte comentário maldoso a respeito da minha live do TikTok postada no YouTube. Ele se referindo a uma moça que estava na minha live, disse coitada, achou que teve uma conversa normal com um potencial namorado. Como assim conversa normal? Então, conversei de boa com a moça sobre os problemas do mundo, sobre a decadência moral. Aí disse, acabou ouvindo esse monólogo de meia hora do menino do ônibus. Como assim menino do ônibus? Menino por que se eu já tenho 41 anos? E como assim do ônibus? Como assim do ônibus se tem um cabalo, um póspera do cabalo aqui atrás de mim? Hoje, por exemplo, eu peguei um carro de aplicativo. Peguei um carro de aplicativo. Eu pego o ônibus como a maioria das pessoas pegam, por necessidade. Eu não sou rico para ficar só andando de aplicativo. Entendeu? Vocês são adolescentes, ou seja, do fórum JN, e não sabem como é a vida. Tá? Vai estudar, vai, galo. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch, tch. Obrigado.